Olá, eu sou a Cássio Aparecido Navarrete, pesquisador no Departamento de Ciências Ambientais da Universidade Federal de São Carlos, campus de Sorocaba. Dentro dessa mesma instituição, eu atuo como colaborador no programa de pós-graduação em Biotecnologia e Monitoramento Ambiental. Atualmente, eu sou responsável por dois projetos de pesquisa, um deles financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e um outro com financiamento federal pela CAPES. Um deles, que é o financiado pela FAPESP, está inserido no âmbito do programa FAPESP de Pesquisa em Mudanças Climáticas Globais e, embora existam argumentos contra a teoria do aquecimento global, ou quem diga que o aquecimento do planeta não é causado pelos seres humanos, o que nós sabemos é que existem gases na atmosfera que cooperam com um fenômeno que é natural, conhecido como efeito estufa. Dentre esses gases, nós podemos destacar três deles, o gás carbônico, o metano e o óxido nitroso. O estudo que nós estamos conduzindo tem foco no metano. O metano é um gás incolor e que está presente na atmosfera. Ele é emitido em uma quantidade muito menor do que o gás carbônico, mas a cada molécula de metano tem capacidade de aquecer 28 vezes mais o planeta do que uma molécula de gás carbônico. A região da Amazônia desempenha um papel essencial nos processos ecológicos globais e isso já tem sido verificado frente a vários aspectos, inclusive no balanceamento do fluxo de gases atmosféricos. É importante destacar aqui que a decomposição do material orgânico em áreas inundáveis é uma das maiores fontes de metano e sendo o sedimento o principal sítio de formação desse gás, responsável por cerca de 80% do metano emitido dessas áreas inundáveis da Amazônia. Então a inundação de sedimentos ricos em matéria orgânica em áreas inundáveis, que geralmente tem baixas concentrações de receptores alternativos de elétrons, resulta em condições de ausência de oxigênio, que é uma condição favorável para a produção do metano. E parte do metano produzido é oxidado, ou seja, é consumido e não chega a ser liberado para a atmosfera. Os micro-organismos são os principais responsáveis tanto pela produção quanto pelo consumo de metano nessas áreas inundáveis. E por isso que nós temos utilizado do que há de mais moderno em termos de métodos moleculares para acessar toda a comunidade, todo o conjunto de micro-organismos que produz e que consome o metano nessas áreas naturais e agrícolas em planícies aluviais de rios com diferentes tipos de água na Amazônia. Quando eu digo diferentes tipos de água, eu estou dizendo de águas negra, barrenta e clara. Então vale destacar aqui que o nosso projeto é pioneiro no uso de RNA para que a gente possa conhecer a microbiota ativa, ou seja, aquela que de fato está produzindo e consumindo metano. Então com esses dados já obtidos nós temos tentado responder algumas questões, como por exemplo, todos os micro-organismos que produzem e que consomem metano, eles são similarmente suscetíveis aos fatores no nível do ecossistema. Uma outra questão que a gente tem buscado responder com esses resultados obtidos no âmbito do projeto de pesquisa é quais as diferenças podem ser esperadas na composição e atividade de comunidades de micro-organismos que produzem e que consomem metano em áreas geograficamente próximas, mas que são ecologicamente contrastantes. O modelo matemático tem sido definido e nós temos utilizado os dados obtidos em campo, dados estes de fluxos de metano, também de abundância dos grupos de micro-organismos produtores e consumidores de metano, bem como fatores físicos e químicos da água, do solo, colocados tudo isso no modelo para que a gente possa compreender, numa previsão futura, como se comportaria a emissão do metano para as áreas inundáveis da Amazônia. Nós também pretendemos alimentar esse modelo com dados obtidos em laboratório, mais precisamente com os ensaios em reatores, para que a gente possa ter uma ideia de como se comportariam as emissões de metano num cenário de aumento de temperatura que é previsto por especialistas. Como eu havia dito, então, esse é um dos projetos em andamento, é um projeto financiado pela FAPESP, mas tem um outro com financiamento federal pela CAPESP, que trata de uma abordagem ecogenômica para busca de sustentabilidade em agroecossistemas canavieiros. Esse segundo projeto tem como foco áreas cultivadas com cana-de-açúcar no estado de São Paulo e visa compreender os efeitos do manejo do solo nas comunidades de bactérias, fungos e de micro-organismos denominados arqueias. Esses micro-organismos desempenham funções no ambiente do solo e nós estamos buscando avaliar os impactos que a palhada ou a queima ou até mesmo o uso de adubos e fertilizantes nitrogenados ou mesmo o uso de fertilizantes orgânicos, como a vinhaça, tem sobre essas comunidades microbianas e as funções que elas desempenham no solo. Música 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 Música